Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores e senhores parlamentares, imprensa, galeria, internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor presidente, todas as vezes que eu ocupo a tribuna desta casa, eu ressalto o orgulho de ser deputado estadual, deputado da Graça Paz, muito nos entristece as vezes quando estamos ocupando a tribuna desta casa e que as vezes não temos a atenção e os olhares dos demais pares. E eu procuro ser sempre atento e estava atento não só ao seu pronunciamento e quero ser solidário à vossa excelência, mas não só se lhe dá solidário à vossa excelência, mas eu sou um dos deputados, sem fazer questionamento a outros, mas sou um dos deputados que mais tem atenção e respeito aos demais pares e procuro ficar atento ao pronunciamento de cada deputado, de cada assunto que é tratado nesta casa. E ao início do meu pronunciamento, quando falo do orgulho de ser deputado, pela forma como conduz o meu mandato, e tenho certeza que elevo o nome desta casa, que engrandeço o nome desta casa em todos os lugares que os meus pés tocam, em defesa do Parlamento Estadual, em defesa do Poder Legislativo, em defesa da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em todos os eventos, todas as audiências, todos os lugares onde eu me apresento, inicialmente eu apresento em nome do presidente desta casa, em nome do presidente Humberto Coutinho e dos demais deputados, mesmo que não se façam presentes. Mas por que eu estou falando do orgulho de ser deputado? Porque nesta casa ocupa, uma das vagas, um deputado estadual que estudou em escola pública, que conhece as dificuldades, que é uma escola pública, e do funil que é se estudar em escola pública para se conseguir os seus objetivos, para mudar de vida, para passar no vestibular, para direito, para medicina, para odonto, para engenharia. Inclusive, faço um parênteses, na tarde de hoje estaremos na UFMA para tratar com a reitora sobre o sistema de cotas. Estaremos acompanhando o deputado Marco Aurelio e os demais parlamentares nessa reunião na UFMA. E a oportunidade de mudar de vida através da educação. Uma educação pública de qualidade. Quem está falando isso é um deputado com demagogia. É um deputado que estudou em escola pública. Um deputado que se alimentava, com a merenda escolar, com o alimento que é fornecido na escola pública. Um deputado que utilizava o transporte público. E um deputado que todos os dias defende nesta casa uma escola pública, uma educação pública de qualidade. E apresentamos, deputado da Graça, um requerimento simples nesta casa para que o governo do Estado, que está fazendo uma ampla campanha de divulgação das suas ações, usando o princípio da publicidade, divulgando as suas ações para a educação. O vereador Flavio Gino, que até então, diz que o carro-chefe da sua administração é a educação. Senhoras e senhores, e como parlamentar, e das nossas atribuições, uma delas é fiscalizar o Executivo, não para afrontar, mas fiscalizar o Executivo, as suas ações. Apresentamos dois requerimentos nesta casa. Os dois requerimentos dizem respeito a Secretário de Educação do Estado do Maranhão, Senhor Felipe Camarão, solicitando que encaminhe os endereços das 303 escolas que serão construídas até o final de 2018 no Maranhão, de acordo com a própria propaganda oficial do Governo do Estado. O outro requerimento, 328, solicita ao Secretário de Educação do Estado o endereço das 574 escolas reformadas ou que estejam em processo de reforma com prazo de conclusão até o primeiro semestre de 2017, de acordo com a própria propaganda oficial do Governo do Estado do Maranhão. Solicitamos ainda que seja especificado o tipo de reforma que foi ou que está sendo realizada. Um pedido simples, só o endereço dessas escolas que estão sendo construídas ou que já foram construídas até aqui, bem como as escolas que foram reformadas estão sendo reformadas até aqui. Senhoras e senhores, publicação do Governo do Estado do Maranhão na sua página no dia 28 de outubro de 2016, publicizada não só pelo Governo do Estado e pelas redes sociais de forma oficial, mas no próprio Twitter e no Facebook do Governador no dia 28 de outubro. Mais uma escola sendo construída. Ponto. Já são mais de 300 reformas manutenções e reconstruções dessas escolas. nós idealizamos um projeto e colocamos em prática, que é o projeto de olho nas escolas. Temos percorrido as escolas em São Luís e temos constatado escolas em estados deploráveis, escolas sem condições de atender os nossos alunos, escolas na capital que estão abandonadas. ao solicitar os locais das escolas onde estão sendo reformadas e construídas, é também para pedir o apoio do Governo, para que ele possa também ajudar a Preventura de São Luís. São 268 escolas que a maioria está em péssimas condições. 40 escolas nem começou o ano letivo ainda. E eu estou falando da capital. E o Governo falou que em 2016, em outubro, já tem 300 escolas reformadas. Precisamos saber o endereço, onde estão localizadas. Em dezembro de 2016, assinei a autorização de reforma de 211 escolas. Assim chegaremos a 574 escolas reformadas. Nesta mesma linha, o Governo do Estado, senhoras e senhores, tem publicidade, deputado Sérgio, tem publicizado, deputado César Pires, o Governo do Estado tem publicidade, que 574 escolas reformadas, reformadas ou totalmente reconstruídas. Traseiras, vou concluir, deputado de Lázio, só pediu. Em traseiras de ônibus, em altidões espalhadas pela cidade, e senhoras e senhores, eu encontrei na periferia de Imperatriz, durante o Parlamento Amazônico, eu sou um deputado de rua, mandato popular, eu olho no olho do cidadão, eu vou à periferia, eu vou nas comunidades pobres, e chegando numa comunidade pobre na periferia de Imperatriz, olhei uma altidão. Se vocês observarem, senhoras e senhores, olha o estado deplorável que se encontra às ruas onde o altidão foi colocado. Então, ruas desburacadas na periferia de Imperatriz. Tanto São Luís como Imperatriz, a altidão fazendo referência, 574 escolas reformadas ou totalmente reconstruídas. O pedido é simples, pedir à mesa que tenha complacência, que tenha transparência, assim como o Governo já está tendo, divulgando de forma ampla, as escolas que foram reformadas, reconstruídas. E nós iremos fiscalizar todas as 574 escolas que estão sendo reformadas, verificar o tipo de reforma, como foram feitas, e as adequações que os alunos estão assistindo nessas aulas. Deputado de Lácio. Uma parte? Deputado Elito. Deputado Elito, deputado Souza Neto também, quando puder. Deputado Elito. Na propaganda, esse governo é muito bonito, mas na prática é um desastre. O que V. Exª está tratando aí nessa tribuna, eu me sinto tão apequenado nessa, essa casa fica tão minúscula, com uma discussão dessa, V. Exª está fazendo um apelo para a mesa autorizar um pedido de informação de endereço de escola. Não, espera aí, nós estamos aqui discutindo, V. Exª está aí discutindo, implorando para que a mesa da Assembleia aprove um pedido de endereço de escola. E, ainda assim, há possibilidade de ser negado. Isso aqui não era nem para haver discussão. Isso aqui era para ser algo corriqueiro, qualquer pedido de informação, o governador que veio para cá, pregar a transparência, pregar a mudança, e se negar a dar endereço de escola. É por isso que o Maranhão está perdido. Enquanto nós estamos vivendo o caos, o secretário de Estado está lá em Curitiba, sendo pago, nós pagando, o secretário de Estado, para estar em Curitiba para ver Lula falar. Por isso que nós estamos perdidos. E eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que a mesa vai negar um pedido de informação, de informações de endereço de escola. E digo mais, acredito que o secretário Filipe Camarão não se negará. Se V. Exª, eu acompanho V. Exª até a Secretaria de Educação, formulamos esse pedido, entregamos em mãos ao secretário, que eu tenho certeza que ele tem que ir, se tem a propaganda na rua, tem que ter as escolas. E eu me disponho aí com V. Exª também na Secretaria de Educação, se porventura for negado aqui. Deputado, graças a paz. Deputado Elton, entendo perfeitamente a sua preocupação, é uma preocupação de todos nós. Se não é, deve ser. Se não é preocupação de todos nós, mas deve ser. Eu conheço o secretário Filipe Camarão. Tenho uma grande admiração pelo trabalho dele. Tudo que ele se propôs fazer na vida dele, ele fez bem feito. Se ele não está conseguindo ser um secretário que resolve todos os problemas da educação, eu tenho certeza que a culpa não é dele. Ele não pode fazer milagres. Eu acho que o governo do Estado está falhando muito em não olhar a educação como prioridade. Em vez de dar bolsa família, bolsa isto, bolsa aquilo, tinha que cuidar melhor da educação para que as pessoas não ficassem sendo como massa de manobra. Massa de manobra. Porque é para isso que servem essas bolsas, em vez de darem a oportunidade de emprego, de melhorar a educação, melhorar a saúde, deixar as pessoas mais saudáveis para trabalhar, faz esse tipo de coisa para ter as pessoas com o poder aquisitivo pequeno nas mãos e a gente sabe para quê. O deputado César Pires e depois o deputado Sousa Neto para a gente ler. Se possível, me concedo uma parte. O deputado Hélito e o deputado Otelino. O deputado Hélito trata de um pedido de informação ou de informações a respeito daquilo que é produzido pelo próprio governo. Nada mais do que isso. Ontem, a mesa se recusou a aprovar porque nem mesmo a mesa acreditava na mídia que estava sendo feita. agora a mídia consulta o governo porque eu não sei por que essa protelação de ontem para hoje e agora de novo com certeza vai vetar essa informação. O que eu acho triste disso? Eu tenho certeza, pelo que eu conheço do Filipe Camarão, um cara sério, correto, jamais se negaria isso. Se nós não temos mais o direito de pedir uma informação de própria mídia que o governo faz, não foi criado por Hélito do curso, não foi criado por nenhum deputado aqui. O que está se perguntando é o que está sendo colocado. Gasto com dinheiro público, como é gasto por todos os governos. Mas o que não pode ser é botar mentira, se assim é o caso, se assim não vier as explicações necessárias. Essa casa, senhor presidente, está sendo rezo, nem mais nome, nem mais nome de prédio público, de pessoas mortas, cumprindo o ditame da lei, pode colocar. E agora, mas nem averiguar o que está sendo colocado de ordem midiática. Para mim é um fracasso. Essa casa se reduz junto com a mesa, em grande parte, apenas a dar título de cidadania, de reconhecimento de trabalho. E um dos gestos tristes aqui, o Banco do Brasil completou 100 anos e nenhum parlamentar foi para essa tribuna falar nos 100 anos que essa própria casa prometeu. Quando a mesa franqueou, ninguém se arvorou, nem mesmo o proponente daquele fato. É um testemunho vivo, de tão pequeno, de tão escassa, está o cérebro e a intelectualidade dessa casa, presidente. 100 anos, ninguém talvez tenha se lembrado que foi D. João VI que trouxe. Que foi D. João VI que faliu, o primeiro Banco do Brasil que ele mesmo trouxe, que levou tudo que ele trouxe. Ninguém disse isso. Fiquei morto de vergonha. E agora a casa, numa questão de mídia, até entendo o lado político quando não é uma cobrança diferente. Mas ninguém pediu, está na mídia, está no zônio, está na televisão em horário nobre. Onde é que está o pecado do cidadão ou do deputado do Hélito do Custo? Não vejo nenhum em relação a isso. É isso que eu quero dizer. Agora acabou essa casa de uma vez. Porque outras informações, até que compreendo o lado político da proteção. Mas proteger a própria mídia, para mim, é negar a importância dessa casa. Ou, no mínimo, agora, dar um testemunho claro de que os aliados não acreditam, a mesa não acredita. E talvez nem o próprio governo, quando não dá informação, acredita no que plantou na mídia. Eu acredito no deputado Felipe Camarão. Um homem sério, correto, tenho uma admiração profunda por ele. Eu não vejo por que negar isso. Eu tenho certeza que ele se recusaria a botar essa mídia se não fosse verdade. Então, agora, a base não acredita, a mesa não acredita na mídia, e o governo consultado também não acredita no que vendeu para todos nós da sociedade maranhense. Obrigado, deputado. Só, deputado Sousa Neto, rapidinho. Deputado Sousa Neto, rapidinho, tranquilo. Primeiro, parabenizar o vosso pronunciamento, esse requerimento que você fez, deputado Hélito. Mas eu, infelizmente, tenho que dizer que esta casa, a mesa não vai aprovar o requerimento. Porque é um governo midiático. O que a gente sempre fala aí na tribuna é aquela propaganda também do Mais Segurança, de 2.500 novos policiais. É só conversa fiada. Eu quero só mostrar e quero demonstrar, e eu peço, encarecidamente, para que a mesa, o deputado Otelino, que tão bem preside essa sessão, que faça um telefonema para o secretário Felipe Camarão, que eles têm acesso direto, e pergunto se o secretário Felipe é a favor de votar contra esse requerimento, já que tão, como o deputado César Pires bem falou aí, perfeito nas suas colocações, uma propaganda com dinheiro público. Se não for, se for negado, vou fazer uma sugestão para a Comissão de Educação, no qual a Vossa Excelência faz parte, para a gente fazer uma incursão pelo Maranhão para tirar fotos dessas escolas e a gente fazer a propaganda verdadeira que existe aí. Porque do jeito que está, não pode ficar. Agradeço a Vossa Excelência pelo APAR. Deputado Braz, deputado Elio, após o APAR, acho que o deputado Braz, peço que a Vossa Excelência conclua. Deputado Elio, quero parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa, pelo requerimento. Primeiro dizer que não quero acreditar que essa casa vai negar esse seu pedido de informação. Uma informação que, na verdade, é prestada todos os dias quando a gente liga a televisão, através também de publicidade por intermédio de outdoor, na traseira dos ônibus, que consta a quantidade das escolas que o governo alega ter sido construída pelo governo, assim como recuperadas também por meio do programa Escola Digno. Por outro lado, eu entendo que o maior interessado em encaminhar essa informação à Vossa Excelência deveria ser o próprio governo do Estado, até para que os deputados pudessem fazer a ressonância, ou seja, divulgar aquelas escolas que receberam um benefício por parte do governo do Estado. Mas quero também, deputado Elio, nesse sentido, dizer que, além da propaganda do governo que fala sobre a questão das escolas dignas, nós temos que ver a situação também de como estão as escolas após as suas entregas por esse programa. Isso é muito importante. Ontem eu recebi um vídeo do município de Cidelândia, onde os alunos, não foi ninguém, não foi uma manifestação provocada por Partido A, Partido B, os alunos foram às ruas do município de Cidelândia, uma jovem está usando o microfone e falando que lá no colégio estadual onde ela estuda não tem merenda escolar. Então, a pergunta que se faz é, a escola digna, e eu já estou levando em consideração como se tudo que o governo estivesse falando na televisão fosse verdade. E aí eu não posso dizer nada até chegar ao requerimento de Vossa Excelência. Mas eu pergunto, é digno deixar uma escola sem merenda escolar? É digno deixar as escolas caindo, como é o caso de São Luís, onde nós temos já dois casos de telhados de escola que caíram? E aí a pergunta que faço, que fiz nas minhas redes sociais? Porque até onde eu sei, pode ser que eu esteja errado, espero que na relação que vier a informação de Vossa Excelência, conche alguma escola do município de São Luís, acho que o programa Escola Digna não chegou até a nossa capital. Então, a pergunta que faço é, mais de 500 escolas que são divulgadas pelo governo do Estado, não tem uma? Será que o governador do Estado não pode dar as mãos ao prefeito de São Luís? Cadê a parceria que eles tanto falavam que ia existir? Vossa Excelência ressaltou, e eu sei, porque existe um termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Estado para que a Prefeitura de São Luís possa proceder à reforma de escolas no município. Nós temos hoje 40 escolas em São Luís que estão sem aula porque não têm condições físicas de iniciar o ano letivo. E aí, a pergunta que fica, para finalizar, a minha intervenção, São Luís não merece escola digna? Parabéns, a Vossa Excelência. Muito obrigado pela interferência. Concluo, deputado Hélio, por gentileza. Vou concluir. Todos os deputados que fizeram a parte, inclusive a deputada de Lázio, fiz referência ao secretário Cleiton Leito que veio até esta casa. Na semana que vem, já nos causa uma grande expectativa de receber o secretário Adelmo Soares. Há uma grande expectativa na recepção desse secretário e que outros secretários também possam vir. Na minha compreensão, deputada de Lázio, perfeitamente compreensível como esteve ocupando, inclusive este lado da tribuna, o próprio governador Flávio Dino se colocou à disposição. E, já que nós já tivemos um secretário, semana que vem teremos um outro secretário, da mesma forma, não me causaria estranheza nenhuma se num belo dia pudéssemos convidar também o governador Flávio Dino para ocupar esta tribuna. Mas não para prestar esclarecimento como fez das vezes que veio aqui, mas se pudéssemos ter um amplo debate com os deputados, assim como feito com Cleiton Leito, será feito na semana que vem com a DELMA, mas um amplo debate democrático e perfeitamente dentro da legalidade para que possamos compreender e visualizar as ações efetivas do governo do Estado do Maranhão. Senhor presidente, é o que tinha para o momento, solicito a sensibilidade da mesa para aprovação dos requerimentos 327 e 328, solicitamos os endereços das 300 escolas que estão sendo construídas e serão concluídas até o ano que vem e das 574 escolas em construção ou em reforma pelo governo do Estado do Maranhão. Muito obrigado, senhor presidente. como vou é Obrigado.